Oi pessoal, aqui quem fala é a Wilia e recentemente eu postei no canal um vídeo que eu estive preparando por aproximadamente 3 meses, que é uma história em quadrinhos animada com dois personagens que são o Skipper e a Anice. Mas o que é Skipper e Anice? E por que eu fiz esse vídeo? E bem, é o que eu vou explicar agora. Desde que gostei desse vídeo, eu quis fazer um vídeo de explicação que nem eu fiz com o William Games 35 Adventures. E aqui estamos. Mas enfim, o que é Skipper e Anice? Vamos do início. O Skipper e a Anice são dois personagens criados por mim, que eram inicialmente OCs de Sonic. Caso você não saiba o que é isso, OC é a abreviação para Original Character, que é um personagem que você cria baseado no universo de alguma franquia já existente. A gente tem aí, por exemplo, os ACs de Sonic, que são milhares. E o Skipper e Anice antes estavam juntos nesse grupo. Quando eu criei eles, eles na verdade não representavam nada. Eles eram apenas personagens que eu criei nesse servidor do Roblox que te permite criar personagens baseados em Sonic. Mas aí aconteceu que na época eu comecei a ver muita animação de Sprite de Sonic. E que nem várias coisas na minha vida, eu achei legal e quis fazer também. Daí eu basicamente peguei os personagens que eu já tinha e tentei transformá-los em Sprites para fazer animação. E cara, olha como eram os primeiros Sprites deles. Hoje em dia não tem como eu ver isso e não achar esquisito. Mas bem, depois de meses fazendo os Sprites e mesmo assim não ter finalizado eles 100%, eu decidi fazer logo a minha primeira animação de Sprites e também o suposto primeiro episódio da série que antigamente só se chamava Skipper the Hedgehog. Ou seja, o Skipper seria o protagonista e Anice seria apenas uma espécie de adjuvante. Ela seria tipo Tails do mundo do Sonic. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Mas assim surgiu o primeiro vídeo deles, que eu até tenho vergonha de lembrar. A animação de Sprites foi feita no celular e acho que para um iniciante, acho que ficou até que boa. A história era basicamente o seguinte, Skipper é um que vive em uma dimensão paralela à dimensão do Sonic, à dimensão da luz. Eu me inspirei na Blaze para fazer esse conceito. E também na história diz que o Skipper conheceu uma outra ouriça, no caso a Anice, e eles começaram a namorar. Tinha sido só para isso que eu inicialmente criei a Anice, só para ser a namorada do Skipper. Coisa essa que mudou com o tempo, mas inicialmente era apenas isso. E continuando, na história desse episódio, o Skipper descobre que outro ouriço chamado Sadric roubou as esmeraldas e pegou a Anice de refém, para que o Skipper não pudesse fazer nada. Mas acaba acontecendo que a Anice joga um anel verde no Sadric e também nas esmeraldas, fazendo-as se teletransportarem para lugares desconhecidos. E basicamente os episódios da série iriam se basear em o Skipper, indo a vários lugares diferentes, coletando as Light Esmeraldas e no final derrotar o Sadric, assim salvando a Anice e recuperando todas as sete joias. Eu lembro que até uns episódios onde um inimigo aleatório, em cada episódio, pegava uma esmeralda para causar problemas, ia ser um episódio onde o Skipper participava de um programa de perguntas e respostas para pegar uma esmeralda também. Tinha um episódio que ia ser todo focado na Anice fugindo da base do Sadric, mas no final do episódio ela não ia conseguir. Era um episódio para mostrar que a Anice não estava lá só para ser a um donzela em perigo e que ela saiba se defender. Tanto que ela ia ajudar o Skipper na luta final contra o Sadric no último episódio. E eu também já estava pensando na segunda temporada, onde a Anice ia ganhar uns poderes a partir do Anel Verde. Eu estava pensando em muita coisa em muito pouco tempo para essa série. Mas aí acabou acontecendo que eu acabei perdendo todos os sprites que eu tinha feito para os personagens, o que me obrigou a fazer novos, que honestamente eles são bem melhores do que os sprites antigos, já que eu utilizei moldes melhores e programas de edição melhores também. E por um tempo as ideias da série continuaram as mesmas, com algumas mudanças aqui e ali, mas ainda seguindo a história original. Até que chegou o dia em que eu decidi reformular tudo. Eu decidi que não ia mais fazer uma história meio que fanfic de Sonic e a criar um universo totalmente novo e diferente para os personagens. Assim, depois de terminar todos os sprites necessários do Skipper e da Anice, eu já comecei a planejar a história. E eu acho que foi mais ou menos aí que a série mudou o nome para Skipper e Anice. E eu acho que vale a pena dizer que durante esse tempo, na edição dos sprites novos, eu fiz alguns desenhos, bem, desenhos entre aspas dos personagens. E eu digo entre aspas porque são basicamente artes de Sonic só que editadas, desenhadas por cima. Inclusive, teve três vídeos onde eu fiz alguns desses desenhos. Enfim, como a história já pensada e os sprites prontos para animação, eu comecei a produção do primeiro episódio e lancei um outro vídeo para apresentar a série ao público. Na história, diz que o mundo onde Skipper e Anice moram já foi um lugar de paz e alegria. Mas então a maldade começou a corromper todo o planeta, até que os seres desse mundo pediram para os deuses se livrarem de toda maldade. Assim, os deuses compactaram toda a maldade e uma joia que foi nomeada de Esmeralda das Trevas. Só que um tempo depois, um lobo se apoderou da Esmeralda e usou o poder dela para trazer o caos de volta ao mundo. E para acabar com o mal dessa vez, os deuses fizeram uma outra Esmeralda, só que com o poder do bem e da luz. E deram para um ouriço para que ele derrotasse o lobo. No final, o ouriço vence deixando a Esmeralda das Trevas desaparecida e a então chamada Esmeralda da Luz sob os cuidados dos protetores da Esmeralda da Luz. Essa é uma história que o pai do Skipper conta para ele. E aqui, o Skipper já não é mais um guardião, ele é um aprendiz, ele ainda quer se tornar um protetor da Esmeralda da Luz. E ainda por cima, é tão bom quanto o pai dele, que inclusive é o líder de todos os guardiões. E ao início aqui nessa nova história, é uma ouriça com perda de memória que acaba esbarrando com o Skipper no meio da história. Aqui a personalidade e a relação dos dois já mudou consideravelmente. Para começar, eles já não são mais um casal, eles não são nem amigos direito, são só conhecidos. Bem, pelo menos por parte do Skipper, que agora tem uma personalidade mais séria e durona. Eu botei também para ele ser um cara mais antissocial e que não puxa muita conversa e também que prefere cuidar dos inimigos de forma agressiva. Mas além de tudo, ele também sabe se divertir. Já a Nisse tem uma personalidade mais inocente, alegre e tenta agir de forma mais calma para resolver os problemas. Só que ela acaba sendo um pouco ingênua por confiar demais em todo mundo e também por ter perdido a memória e não saber direito como é o mundo. A trama da primeira temporada envolveu o Skipper tentando recuperar a Esmeralda da Luz, que foi roubada por um grupo de piratas. E aliás, por culpa dele, ele iria se deparar com a Nisse, que é a única que tem informações sobre esse grupo de piratas. E no decorrer dos episódios, os dois teriam que resolver alguns problemas, enquanto a relação dos dois iriam se desenvolvendo, com um ajudando no problema pessoal do outro. Mas, no fim, eu desisti de fazer essa série, pelo menos no estilo que eu estava fazendo, porque estava sendo muito difícil fazer os episódios. E não por causa da animação em si, mas por causa dos sprites dos personagens. Os sprites novos do Skipper e da Nisse levaram quase um ano para estarem finalizados. E eles não eram os únicos seres que tinham na série. Eu precisava de mais e mais sprites diferentes para fazer personagens diferentes, nem que fossem poucos sprites. E durante a produção dos novos sprites, eu percebi uma coisa. Tipo, o primeiro personagem que eu fiz depois que eu terminei o Skipper, a Nisse, foi o pai do Skipper. E até aí tudo bem, eu gostei do visual dele, não tinha do que reclamar. Mas quando eu fiz os sprites desses dois personagens aí na tela, que foi que a casa caiu para mim? O que vocês veem? Então, basicamente, dois Knuckles, um verde e um azul com lenços na cabeça. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu queria que o Skipper e a Nisse fosse algo totalmente original. Fora do que foi a ideia inicial, fora de ser algo relacionado a Sonic. Já bastava o Whatstyle ser o mesmo da série Sonic, o Skipper e a Nisse terem o mesmo visual derivado do Sonic. E aí veio mais essa. Eu acho que não tinha como as pessoas olharem para a Skipper e a Nisse e não compararem com o Sonic. E graças a isso e a dificuldade de fazer sprites, eu cancelei mais uma série. Depois de tudo isso, eu não abandonei os personagens. Eu comecei a atualizar minhas habilidades de desenho para criar um visual próprio para minha criação. E fiz vários testes e alguns deles eu sempre chego e falo Cara, como é que eu tinha gostado do resultado desse desenho? Mas bem, agora meio que o Whatstyle está praticamente definido. Só tendo algumas melhorias aqui e ali com o passar de cada desenho novo. E aqui eu já botei algumas diferenças. Como o fato deles terem sobrancelhas para melhores expressões. E também coloquei umas pontas extras no cabelo do Skipper. Não só para tentar diferenciar o do Sonic, mas também para fazer mais sentido. Afinal, ele é um ouriço e ouriços tem espinhos. E essas pontas extras estão lá para realmente dar o efeito que são espinhos. Só é uma chatice desenhar o cabelo dele. Porque qualquer traço errado deixa o cabelo dele totalmente esquisito. Algo que eu não tive muito cuidado quando eu fiz os quadrinhos. E falando da Anice, ela agora tem essa espécie de tiara que às vezes eu também chamo de fita. Que era para dar uma diferença no visual dela. Mas eu acho que sem querer eu acabei deixando ela parecida com a Amy na versão clássica. E era para a Anice ter pontas extras no cabelo também. Mas eu achei que não combinasse. Então eu tirei. Mas eu gosto de pensar que o cabelo da Anice é sim espetado. Só que ela acaba prendendo com a tiara. E aí fica mais suave o cabelo dela. E é bom que dá uma pequena diferença entre ela e o Skipper. Além de ser mais fácil para desenhar. Então depois de um tempo eu decidi fazer outra tentativa com o Skipper Anice no canal. E resolvi fazer uma história em quadrinhos para depois transformar em um vídeo. E até aqui eu já tinha mudado muito mais coisa do universo deles. E talvez por isso eu não devia ter feito o que eu fiz. Que foi pegar um roteiro antigo da série e fazer os quadrinhos a partir daí. Tipo Skipper Anice é um caso complicado. Toda hora eu tenho uma opinião diferente sobre o que eu falei com esse universo. Mas pensando bem talvez não tenha sido tão mal pegar esse roteiro. Porque a personalidade dos personagens, a história, as coisas que acontecem. É o mais próximo que eu penso da série hoje em dia. Mas então eu fui e comecei a desenhar. E nossa eu não achei que ia dar tanto trabalho. Levou praticamente três meses para desenhar tudo. E isso eu acho que aconteceu porque eu fiz de forma digital. Porque eu conseguia fazer umas três ou mais páginas por dia. Desenhando no papel. E quando eu desenhava por cima para poder passar para o digital. Eu só conseguia fazer duas páginas com muita dificuldade. Bem, eu desenhei tudo com um dedo. Então não sei se seria mais rápido com caneta touch. Mas no fim demorou todo esse tempo para fazer as páginas. Mas para fazer o vídeo só levou dois dias. Olha só que ironia. E podia muito bem ter sido só um dia. Mas bem, a história mostra o Skipper e a Anice caminhando na floresta. E o que é mostrado de início é como o Skipper e a Anice estão depois de se conhecerem. A Anice está levando o Skipper até o lugar onde ela ouviu falar da Esmeralda da Luz. Que agora é chamada de Joia da Luz. Então esqueça esse papo de Esmeralda. Dá para ver que o Skipper não está muito satisfeito de ter concordado com a Anice. Concordado com o quê? Bem, é porque quando eles se encontraram, os dois fizeram uma promessa. De que se Anice ajudasse o Skipper a achar a joia dele. Ele ajudaria a recuperar sua memória. Mas com o passar do episódio. A gente vê um pouco mais da personalidade dos personagens. E como eles agem em cada tipo de situação. Falando do visual. Eu acho que eu poderia ter deixado bem melhor. Podia ter ficado bem melhor. Dá para ver principalmente nos primeiros quadros que eu traço dos personagens. É um pouco estranho. Não sei. Às vezes eu penso que poderia ter ficado melhor que eu podia ter. Feito um desenho superior. Mas às vezes eu fico em dúvida sobre isso. De vez em quando aparecem algumas versões meio que em miniatura dos personagens. E isso tem dois motivos. O primeiro é que é só para ser engraçado mesmo em alguns momentos. E talvez serve para desenhar os personagens quando eles estão em multidão. Estão longe. Ou quando o espaço é muito pequeno para desenhar. Enquanto eu estava fazendo aqueles testes para desenhar o Skipper e a Anissi. Tinha algumas vezes em que eu me sentia mal por não estar sendo original. Mas tem um porém. É apenas o Skipper e a Anissi que são parecidos com o personagem da série Sonic. Que no caso é o próprio Sonic. E aqui na história dá para ver que não vai ter mais nenhum visual derivado da série Sonic. Pega por exemplo o atendente. Ele é uma raposa. Mas ele não é parecido com Tails. Ou com qualquer outra raposa que apareceu no mundo do Sonic. Pelo menos até onde eu saiba. E falando do Tails. Até teve uma referência dele no vídeo. Já que ele é meu personagem favorito de Sonic. Que está nesse personagem aí. E mesmo assim ele é diferente. Ele é um ser diferente. E outra mudança. É que as mãos e os pés dos personagens. O corpo em si na verdade. É mais proporcional. No mundo do Sonic. Se um personagem aparece sem luvas ou sem sapatos. Fica super estranho. E aqui isso não acontece. E falando dessa cena. Onde o Skipper vira uma bola para não sofrer dano na garra do urso. Vocês até podem falar. Que isso ainda é uma cópia de Sonic. Mas o Skipper fez isso. Porque ele é simplesmente um urso. Os ursos terrestres viram uma bola na vida real. E ficam protegidos com seus espinhos. Aí nesse também pode fazer isso. Esses caras podem fazer isso. Então é só por isso que o Skipper virou uma bola. Porque ele pode. Independente de qualquer coisa. Agora sobre Spin Dash. Home Attack. Essas outras coisas. Isso o Skipper não faz. Quem faz isso é o Sonic. Entenderam? Mas enfim. Depois de tudo. Eu acho que era o que eu tinha para falar. Sobre o que é Skipper Anice. Pelo menos sobre o que essa série é até agora. E só uma coisa. Não esperem outro episódio dessa série. Pelo menos não no estilo que foi o último. Porque não vai ter. Depois de tudo isso. Eu vou dar um tempo para o Skipper Anice. E focar em outras coisas que eu queria focar. Principalmente neste ano. Como o próprio canal por exemplo. Eu não vou abandonar os personagens. Porque quando eu crio um personagem e ele me marca. Ele nunca se vai. E quando se vai. Ele ressurge de outra forma. E no caso de Skipper Anice. Como eu disse. Eu vou dar um tempo para eles. E talvez em breve. Eles voltem de alguma forma. Mas bem. Era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.